Bom dia, meu amigo, minha amiga, que bom ter você nesse domingo, hoje dia 16 de julho de 2023. Começa agora as notícias do campo, com muitas oportunidades também pra você. Olha só o que a gente preparou para o agro de hoje. Nós vamos mostrar a boa produtividade das lavouras de banana em Goiás, que reforça a vocação do Estado para o cultivo dessa fruta, que é uma das mais consumidas no Brasil. De acordo com a Ceapa, no ano passado foram comercializadas 27.300 toneladas de banana na Ceasa de Goiás. Você vai ver também as vantagens do cultivo de sorgo, uma das culturas mais plantadas na sofrinha em Goiás. E Rio Verde tem um papel de destaque nesse ranking, ocupa o primeiro lugar, seguido de Goiatuba, Paraúna, Acreúna, Catalão e Bom Jesus de Goiás. Elegância, equilíbrio e leveza. Você vai conhecer as qualidades e habilidades do cavalo manga larga machador. É um cavalo gostoso, equilibrado e cômodo. O grande diferencial é a comodidade. E gente, hoje tem duas receitas muito especiais ao som do talento de um autêntico agroboy. Faz sucesso no campo, nas redes sociais e claro, né, canta muito. E com o cenário de tirar o fôlego, vem junto com a gente que o programa está imperdível. O AgroRecord começa agora. Cultivar banana tem sido um bom negócio em Goiás. A boa produtividade das lavouras contribui para que o Estado se destaque no cultivo dessa fruta. A reportagem é dele, do nosso Léo Gonçalves. A dona Amélia Ferreira trabalha com a produção de banana nanica há 22 anos. A área plantada é de 22 hectares. Nesta safra, o bananal está surpreendendo. Os cachos estão grandes e graúdos. A fruta está de primeira qualidade. A fazenda dela fica na região do Piancó, município de Anápolis. E segundo a dona Amélia, a fruta produzida aqui é diferenciada. Ela tem um sabor único. Você pode até perguntar ao pessoal que está carregando, que quando eles mudam de local, a freguesia reclama. Toda semana são carregados vários caminhões como este aqui. Primeiro, as pencas são retiradas do cacho. Em seguida, mergulhadas neste tanque com água e um pouco de sabão. É para tirar a nódoa. Depois, as frutas são acondicionadas nas caixas com total de 20 quilos. Esse caminhão, por exemplo, vai para a cidade de Primavera do Leste, interior de Mato Grosso. A produção da dona Amélia faz parte de uma estatística que está animando os fruticultores e toda a cadeia produtiva do agro. Segundo o boletim técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, A produção de banana em Goiás deve registrar um crescimento de 2% em 2023. Esse desempenho deve ser puxado por um aumento de produtividade de 2,3%. As lavouras goianas devem totalizar 12.900 hectares de área cultivada, com uma entrega estimada em 204 mil toneladas da fruta neste ano. Se essa previsão se concretizar, a produtividade deve chegar a quase 16 toneladas por hectare. De acordo com a CEAPA, no ano passado foram comercializadas 27.300 toneladas de banana na CEASA de Goiás. 67% desse total foram produzidas aqui nos municípios goianos. Isso indica que ainda há um espaço para o crescimento dessa fruta no mercado interno. Segundo a dona Amélia, a área plantada poderia ser maior se a fruta tivesse mais valor. Hoje ela está vendendo o quilo a R$ 1,60. Além disso, a produtora acredita que se o setor de fruticultura tivesse mais incentivos, Goiás chegaria a ser um dos maiores produtores de banana do Brasil. Deveria ter um investimento, uma divulgação, um apoio para o pequeno produtor, porque o pequeno produtor consegue produzir muito. Eu acredito que se houver uma questão de desenvolvimento tecnológico, de apoio moral e tecnológico, o Anapos pode ser o maior produtor de banana do Brasil. De acordo com especialistas em fruticultura, a produção de banana tem apresentado bons números e a tendência é crescer ainda mais. Uma boa capacidade técnica, auxílios técnicos, fomento por parte de órgãos governamentais e sempre um auxílio de profissionais como agrônomos, técnicos de campo, isso ajuda a elevar a produção, produtividade e também qualidade das frutas em Goiás. Se tudo colaborar e a projeção for assertiva, quem ganha é o agro e as futuras gerações. Esse aqui é o Giovanni, ele tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora e você quer continuar trabalhando com banana, continuar ajudando a sua avó aqui no campo? Sim. Você gosta de trabalhar na roça, gosta de tudo que é feito aqui? Sim. E o neto? Esperança que o neto aí vai... Esperança, vai dar continuidade, né? A gente vai deixar esse legado para ele, que é trabalhando que se vence, né? Gente, menino esperto, né? Já sabe desde pequeno, tanto que o agro cresce, como é bom trabalhar no campo. Agora, não tem nem o que falar da banana, realmente é a fruta, talvez seja a fruta mais consumida no Brasil, é a cara do Brasil, né? A banana não tem erro cultivar e que bom que ela é bem cultivada aqui no Centro-Oeste, no nosso clima do Cerrado. Já a colheita do sorgo começou aqui no estado, viu, gente? O nosso estado lidera a produção da cultura no país, com destaque para o município de Rio Verde. Ana Paula Azevedo mostra como está a colheita por lá e por que os agricultores da região têm optado cada vez mais pelo cultivo do sorgo na safrinha. Por que será, hein? Do alto dá para ver a área plantada de sorgo. A colheita por aqui já começou. O sorgo vem ganhando espaço e competindo com o milho. Nessa fazenda, que fica em Rio Verde, no sudoeste do estado, são 200 hectares plantados. O Carlos e o sócio dele, há três anos, vêm apostando no cultivo do cereal. Nós decidimos apostar no sorgo e investir nessa área, que é uma área que a gente planta mais tarde, né? No início de março a gente plantou o sorgo e já tinha perdido a janela do milho. E é uma área mais propícia para o sorgo mesmo, né? O risco é menor. O sorgo ocupa o quinto lugar de produção dentro dos cereais. É uma cultura antiga e teve origem na África Oriental e parte da Ásia, antecedendo até mesmo o cultivo de trigo, arroz e milho. Existem quatro tipos de sorgo. Granífero, forrageiro, sacarino, vassoura e biomassa. Do cereal dá para fazer combustível, além de silagem e ração. O sorgo é um grão muito utilizado tanto para suínos, aves e também ruminantes. Esse produto é usado tanto no fornecimento de silagem e também no fornecimento de ração. É um produto, é um grão com alto índice de palatabilidade e também alto índice de proteína, em média de 11%. O que está sendo colhido nessa propriedade vai para uma usina da região. Em poucos minutos, os caminhões saem carregados. Sabia que Goiás lidera a produção de sorgo no país? E Rio Verde tem um papel de destaque nesse ranking, ocupa o primeiro lugar, seguido de Goiatuba, Paraúna, Acreúna, Catalão e Bom Jesus de Goiás. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que a produção de sorgo em Goiás deve atingir 112 milhões de toneladas na safra 2021-2022. O volume corresponde a 43,9% da produção nacional. Os dados também mostram que a estimativa da área plantada no estado é de 384,3 mil hectares. Muitos produtores apostaram no sorgo nessa safrinha. Mas assim como outras culturas, o preço no mercado está deixando quem investiu desanimado. O sorgo é uma cultura muito alinhada com o mercado do milho. Os dois são plantados em safrinhas e praticamente são utilizados para a mesma cadeia consumidora, ou seja, para a alimentação animal. A gente tem um problema mais grave nas questões econômicas no sorgo do que no milho safrinha nessa safra. Sendo assim, é importante nesse momento que o produtor planeje bem sua comercialização com o intuito de evitar perdas. A gente sabe que nesse momento agora de colheita, tanto do milho quanto do sorgo, a gente tem preços mais reduzidos do que nas outras épocas do ano. Então é necessário nesse momento o produtor planejar bem sua comercialização, saber o momento certo para comercializar a sua produção e obter a melhor renda possível. Parte da produção do Carlos Roberto foi vendida esse ano bem mais barata, mas vai dar para pagar os custos. E agora, esperar os preços melhorarem no mercado. No ano passado, a realidade, os custos eram mais altos, mas o preço da saca estava melhor. Esse ano, os custos estavam altos e quando a gente fez as cotações, compramos insumos, tudo, os preços, o custo estava mais alto. Aí na hora de vender a produção, na hora de colher e vender a produção, a saca está bem mais baixa. Vamos armazenar ou vamos continuar vendendo aí no preço que está mesmo, preço de mercado. Gente, atenção, porque termina na próxima terça-feira o prazo de inscrição para participar do programa de aquisição de alimentos do Estado. Esse programa é uma forma de fortalecer a economia de famílias que trabalham com a produção de alimentos. O presidente da Ematero, Rafael Gouveia, dá mais detalhes. As nossas inscrições vão até o dia 18 de julho, então nós estamos com o prazo bem apertado, mas já muitos produtores já se cadastraram, já estão com cadastros aprovados, mas ainda temos esse tempo hábil para os produtores que ainda têm o interesse, que procurem o nosso escritório da Ematero no seu município e os nossos técnicos darão todo esse auxílio para fazer esse cadastramento e esse produtor rural poder participar de mais essa edição do PAA do Estado de Goiás. Normalmente os agricultores familiares fazem aí a venda da sua produção, às vezes de forma mais parcelada, né? E com o PAA ele já tem a opção de fazer essa venda até 15 mil reais de uma só vez e ainda participar de um programa de Estado mesmo para a gente atender as famílias em vulnerabilidade social. Agora é o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje a gente traz uma oportunidade incrível para você de fazer um curso superior numa instituição especializada em agronegócio. Já sabe do que eu estou falando, né? A Faculdade CNA está com o processo seletivo aberto até o próximo dia 20 de julho. E quem vem aqui com a gente conversar um pouquinho, você já conhece, é a Mara Lima, que é gerente de educação formal do Senar Goiás. E, Mara, eu já começo perguntando para você quais cursos e as vantagens de fazer um deles. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer falar com vocês, né, Ara? Bom, agora é a hora, né? Até dia 20 de julho estão abertas as inscrições e são quatro cursos. Gestão do agronegócio, gestão ambiental, processos gerenciais e gestão de recursos humanos. São cursos superiores, tá? Superiores de tecnologia. Então, você vai se formar em tecnólogo, em agronegócio, ou tecnólogo em processos gerenciais e assim por diante. E esse tipo de graduação, ela é mais curta e muito voltada ao mercado de trabalho. Então, esse é o diferencial do curso de tecnologia. Pois é, falando sobre essa duração, quanto tempo dura um curso desse? O de agronegócio, três anos. E os outros, dois anos. Então, é bem rapidinho. E todos são EAD? As provas são aplicadas onde, realmente? Isso, os cursos são em EAD e as provas são aplicadas nos polos, tá? Presencialmente. Em Goiânia e nós temos também um polo em Alexânia. Agora, Mara, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Uma pessoa que não tem uma formação dentro do agronegócio. Tem um curso, por exemplo, é o jornalista, né? Formei em jornalismo, quero fazer um curso desse, eu posso? Maiara, a hora é agora. Até porque o agro está em crescente ascensão, inclusive precisando de mão de obra qualificada. Então, a hora é agora, vambora. Vambora, viu, né, gente? E onde que as pessoas podem fazer as inscrições e a mensalidade? São acessíveis as mensalidades? Olha, excelente pergunta, Nayara, porque é muito acessível. Hoje está a R$ 179,00. Inclusive, quem já é do setor pode conseguir bolsa de estudo, tá? Que legal. Ou seja, com mais descontos ainda. E aí é fácil, acessar o site da Faculdade CNA, que vai aparecer aí, a Faculdade CNA, já está aí na tela, entrar, escolher o curso, fazer as inscrições e depois a matrícula. Agora, Mara, você falou uma coisa importante. Quando se faz um curso desse, principalmente, né, é um curso técnico, a pessoa tem mais facilidade de se colocar no mercado de trabalho? Sem dúvida, né, sem dúvida. Por quê? Porque esse curso de tecnologia, né, ele é, além de ser mais curto, ele é focado justamente para as questões do emprego, né, da empregabilidade, melhor dizendo. Então, é muito amplo, tá? O leque de opções para quem se forma em um tecnólogo na área do agronegócio, o leque está muito grande de opções de trabalho. Tá certo, Mara, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Gente, como disse a Mara, a hora é agora, viu? Acessa aí o telefone, o site, já liga para o pessoal para tirar todas as dúvidas. Não perca tempo, faça esse curso superior no agronegócio. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, já sabe, não vai sair daí, que é muito rápido. Daqui a pouco vamos mostrar as habilidades do cavalo, manga larga, machador. É lindão, gente, olha aí. E ainda hoje tem receita de petisco de lombo e um camarão especial. Panelinha, já adianta. E a música é muito boa. É com o cantor Lucas Firmino. AgroRecord, oferecimento Senar Goiás. Cresce o campo, a cidade, cresce toda a sociedade. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção, porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. 30 anos de Senar Goiás. E que venham mais 30. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cresol nasceu do produtor rural. E fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção, ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cresol. Chave de rodoqueio, macacoqueio, steppe. Doqueio. E a princesa está na cadeirinha. Sim, papai. Então partiu férias. Recalculando rota. A imprudência pode mudar o destino das suas férias. Respeite a sinalização. Se beber, não dirija. Detran. Governo de Goiás. Pensou em soluções em peças para sua escavadeira hidráulica e trator de esteiras? Pensou Copag Tratores e Peças? Com estoque permanente superior a 35 mil itens, a Copag distribui as melhores marcas atendendo a todo o território nacional. Grupo Copag, 35 anos. Marca de confiança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é na Record TV. Oi, Tachi, eu tô indo pra Alba Square, quer ir também? Você vai de ônibus? Vou? Não. Aí, Tachi, eu tô indo pra Alba Square, quer ir também? Claro, eu tava indo pra lá. 11 da manhã, todo mundo odeia o Cris. Ele desconfigurou o sistema. E para consertar, vai contar com dois amigos. Duas da tarde, Emoji, o filme. Latino dá uma força pra esse casal. Hora da virada. Eles podem sair daqui com um prêmio sensacional. E ainda, transformações curiosas que viralizaram na internet. É igual. Gente, é grande. 3 e meia, Hora do Faro. Eles vão impressionar os jurados. Eu sou teu fã, tamo junto. 6 da tarde, Canta Comigo, Tim. Roberto Cabrini revela detalhes inéditos do caso da jovem suspeita de mandar matar a família para ficar com a herança. 15 para as 8 da noite, domingo. Espetacular. Na reta final do jogo, tem a última prova da temporada. E a formação de uma nova zona de risco. Quem vai parar lá? 11 horas, ao vivo. A grande conquista. Eita, como esse jogo vira. Aqui na Record TV, o seu domingo é muito mais completo. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, já agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode conferir o AgroRecord na íntegra no YouTube, viu? Você conhece o cavalo Manga Larga Machador? É um cavalo de origem brasileira, que é famoso pela sua elegância e por oferecer mais conforto para quem monta. Vem conhecer, então, na reportagem. Quem cria a manga larga fica de olho na elegância do animal. A marcha é leve, macia e característica do bicho tipicamente brasileiro. O manga larga surgiu no Brasil há uns 200 anos, no sul de Minas. Cruzamento da raça trazida de Portugal com animais brasileiros. Além de muito bonito e elegante, é um cavalo dócil, que ajuda nos afazeres da fazenda. Desde a pandemia, as competições e eventos com a raça têm crescido para além do eixo da região sudeste. Muitos passaram a se encantar com o manga larga. Foi uma coisa interessante porque o mercado aumentou. Não sei se com a paralisação de tudo, muita gente voltou para o campo ou foi passar na fazenda, no sítio. O mercado foi uma área que o mercado aumentou. E no pós-pandemia, ele vem crescendo também com o evento. Acho que ficou todo mundo muito retraído, né? E aí, com isso, o pessoal... A gente está, esses dias, administrando os eventos, os próximos eventos. Todos faltam vagas. Tem mais gente querendo ir do que, às vezes, tem disponível. E muita gente animada. Diferentemente do que acontece na maior parte das competições, em que o jurado fica olhando aqueles que estão sendo avaliados, aqui o jurado experimenta os cavalos que estão sendo checados aqui pela equipe atenta. Como é que acontece? Me explica o que esses jurados estão checando ali, bem de perto. Então, como um cavalo de cela para ser montado, a principal virtude dele é ser agradável de ser montado. Então, dentre os vários itens para serem avaliados, que são vistos também de baixo, tem aí essa parte que a gente chama impressão ou montar. Aí o cavalo, o juiz vai avaliar no equino a sua facilidade de condução, que a gente chama, que é você, ele é gostoso, ele respeita, eu quero andar, ele anda, eu quero parar, ele para. Ele bem treinado. Então, exatamente, né? O adestramento e o conforto, a qualidade. Então, tem a comodidade e tem uma série de coisas, o equilíbrio dele, porque esse cavalo, o que você quer? É um cavalo que seja gostoso de andar, que te leva em segurança. Então, busca o animal completo. Então, nessa fase, e muito importante, o juiz monta para sentir se ele é um cavalo que ele daria para alguém que ele gosta montar. Eu percebo, assim, com o olhar de leiga, que ele não trota, você não fica sacudindo ali em cima. Eu acho que talvez essa seja uma característica interessante da gente perceber. Ótimo, muito bem observado. O grande diferencial desse cavalo é o que? É o seu andamento, que é a marcha. No caso aqui, a marcha trotada do Mangá Larga Machado, do Mangá Larga que a gente está vendo. O que a gente tem? O Mangá Larga, ele tem esse andamento, que ele é elegante, equilibrado, com movimentos que a gente chama, tecnicamente em diagonal, mas traduzindo isso, como a gente falou, para o leigo. É um cavalo gostoso, equilibrado e cômodo. O grande diferencial é a comodidade. Você quase que pode levar uma xicrinha de café lá em cima e tomar sem derramar. Pode. Tem, até já tiveram algumas vezes, o pessoal querer inventar algumas provas. Tem disso, né? Carregar um copo, xicrinha de café, um copo de chope, alguma coisa assim, que o pessoal faz muito nas cavalgadas. Essa é outra demonstração que emita situações da lida da fazenda. O Alessandro explica. É para mostrar a docilidade do animal, então tem um círculo, ele desceu, montou, cumprimentou o jurado e aí ele vai sair. Por enquanto, não é tomado tempo. Essa prova visa avaliar a funcionalidade, a habilidade do animal para fazer as coisas e o temperamento dócil do cavalo de seta. A Camille quer levar um troféu para casa. Além de vir do interior de São Paulo para passear, ela aos sete aninhos já compete. Desde pequenininha, ela entrou no mundo dessa raça de cavalos dóceis e já quer acumular campeonatos. Quer ser uma campeã no Brasil? Sim. Ela começou a passear com o pai, aí um dia o Lúcio chamou ela para ir em uma competição e a gente falou assim, ela não está preparada. E ela foi e ela conseguiu ganhar nessa competição, né? Aí foi onde que ela pegou a paixão pela marcha, né? Aí hoje ela vai em várias competições. Gente, essa raça é linda demais. Você viu como que ele vai trotando ali, como ele vai marchando mesmo? O manga larga é o machado, por isso aí o nome. Parabéns para quem investe nessa raça que é nossa, é tipicamente brasileira. Agora deixa eu falar para você sobre um evento que vai rolar em todas as concessionárias Nissan nesse final de semana. É o desafio Frontier. A Nissan preparou ofertas incríveis para você que quer garantir uma picape que une robustez e tecnologia japonesa. Mas antes de eu falar do preço, eu vou te contar uma coisa. A nova Nissan Frontier tem muitos itens de séries exclusivo que só ela tem. Por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink, uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete, que garante muito mais conforto e estabilidade. Só nesse final de semana você garante a sua Nissan Frontier, a sua nova Nissan Frontier, versão ataque, por só R$ 219.990,00, mais taxa zero em toda a linha, em condições nunca vistas antes, gente. Corre lá, toda a linha Nissan Frontier estará com condições imperdíveis para você sair de picape zero quilômetro para o seu campo. Já sabe qual é a concessionária mais próxima de você? Então corre para lá e garanta a sua nova Nissan Frontier. A picape desenhada para você, viu? Olha que linda, né? Agora, gente, tem oportunidades. Pega o papel, a caneta, já aponta a câmera do celular. Vamos lá, então, para capacitação no mercado do agronegócio. Tem muito curso, a gente começa com esse aqui, que aparece na sua tela, ó. Fruticultura do Cerrado. Esse curso acontece em Silvânia, o período é de 24 de julho a 26. Informações no Sindicato Rural de Silvânia. O telefone está aí na sua tela. Tem mais curso, viu? Citricultura em Cocalzinho de Goiás. O período é de 27 a 29 de julho agora. Agora, informações no Sindicato Rural de Cocalzinho. O telefone também na sua tela. Já faz uma foto aí, ó, e participa desse curso. Tem mais, gente. Tem curso sobre o cultivo de cogumelos comestíveis em Corumbá de Goiás. O período é 28 a 29 de julho. Telefone aqui na sua tela do Sindicato Rural de Corumbá de Goiás. Vai lá e olha, se você quer saber mais sobre curso, já sabe, né? É só acessar aí o site do Senar, que tem toda a lista completa de cursos totalmente de graça para você. Estamos na época da colheita de algodão. A cultura é uma das mais rentáveis do país. Mas para obter uma boa produtividade, o agricultor precisa estar atento a algumas orientações. O Brasil está entre os maiores exportadores mundiais de algodão. Nos últimos anos, o país também tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais da fibra. Ao lado de países como China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Internamente, o cenário também é promissor, já que estamos entre os maiores consumidores mundiais de algodão em pluma. No mês de junho, começou a colheita da safra 2022-2023. E a expectativa é alta. Cerca de 3 milhões de toneladas de sacas devem ser colhidas. Um aumento de quase 18% se comparado à safra anterior. A expectativa também é de boa qualidade do nosso algodão. Porque nós tivemos uma boa precipitação de chuvas durante a safra. E fez com que a fibra tivesse uma maturidade maior. E nós tenhamos aí a boa qualidade na questão de comprimento de fios, de comprimento de fibra, de resistência, de bom micronaire. No campo, para que esses números se mantenham e a expectativa se torne realidade, os cotonicultores precisam observar algumas práticas. Entre elas estão o corte fisiológico, a desfolha, o maturador, o escalonamento de colheita para preservar peso de capulho e qualidade de fibra, o ponto ideal de colheita e também a regulagem certa da máquina para cada variedade. Precisamos preparar as máquinas que vão colher a minha matéria-prima, a nossa matéria-prima, com a melhor regulagem possível para que nós possamos preservar a qualidade da fibra e com toda essa preparação da planta, colhendo no período mais rápido, eu tenho também o melhor aproveitamento do peso de capulho. Então essa máquina precisa estar muito bem regulada. Mais um intervalinho não vai sair daí, porque daqui a pouco tem dicas para combater pragas que atacam as bananeiras. E ainda, duas receitas, eu vou te falar, está muito boa, viu? Porque eu provei. Lombo suíno e camarão. E tem o talento dele do nosso querido Lucas Firmino, o agroboy que faz muito sucesso nas redes sociais. AgroRecord. Oferecimento. Senar Goiás. Cresce o campo, a cidade, cresce toda a sociedade. Nós do Goiás no Ar sabemos da correria do seu dia. Por isso a notícia tem que ser rápida, útil e precisa. Aqui a gente te informa sobre trânsito, prestação de serviço, tudo o que acontece de relevante no Estado. É você atualizado. Eu sou Manuela Queiroz e te espero de segunda a sexta no Goiás no Ar. Pensou em soluções em peças para sua escavadeira hidráulica e trator de esteiras? Pensou Copag Tratores e Peças. Com estoque permanente superior a 35 mil itens, a Copag distribui as melhores marcas atendendo a todo o território nacional. Grupo Copag, 35 anos, marca de confiança. Você não pode ficar de fora. Sábado e domingo de carrinho cheio, atacadão dia a dia. São dois dias de descontos jamais vistos. Mas não perca, é só neste sábado e domingo. Feijão Carioga Dona D, 1 quilo, R$ 4,99. Creme Cracker Guni, 300 gramas, R$ 3,59. Leite integral ou desnatado Italac, 1 litro, R$ 4,39. Queijo Mussarela, R$ 26,99 o quilo. Abóbora Japonesa ou Melancia, R$ 1,49 o quilo. Tomate Grape, 180 gramas. Ou laranja pera, batata doce ou cebola, R$ 2,99. Picanha fatiada, R$ 32,99 o quilo. Contrafilé, R$ 27,99 o quilo. Prango inteiro congelado, R$ 5,69 o quilo. Supo de uva integral Aliança, 1 litro e meio, R$ 10,99. Coca-Cola, 220 ml, R$ 1,59. Cerveja Itaipava Pilsen, 269 ml, R$ 1,99. Cerveja Bavária, 350 ml, R$ 1,99. Cerveja Estela Toa Long Neck, 275 ml, R$ 3,99. Lava-louças NIC do Minuano, 500 ml, R$ 1,89. Sábado e domingo de carrinho cheio, atacadão dia a dia. Beba com moderação. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Você vai precisar ser forte. Mas Deus é contigo, Davi. Eu não quero que vocês descontem a raiva que tem de mim uns nos outros. Você não consegue me perdoar? Chegou a hora que preparamos por todos esses anos. Você que é Joab? Deus disse que vai levantar dentre os meus descendentes um herdeiro ao trono. Se você ainda quer que o seu filho tenha algum futuro, não diga nada ao Davi. Confiei em você, meu filho. Sabe muito bem qual vai ser o próximo passo de Absalão? A melhor vitória é quando o inimigo pensa que está por cima, dominando. Mas ele sempre deixa uma brecha. E é nela que ele cai. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Já deixou seu recadinho lá no YouTube para a gente? O pessoal manda o WhatsApp e fala Ah, eu quero de novo a Receita. Gente, está na íntegra o programa. Assim que acabar, ele vai para a íntegra lá no YouTube. Aí, ó, o nosso canal. Você pode ir lá rever todas as reportagens, inclusive a da Receita, ver o que vem daqui a pouco. Deixa seu recadinho que a gente adora ler também. Vamos para o mercado agropecuário agora, olhar as cotações. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui na tela, a gente começa com a cotação do milho. Em Caçu, a saca de 60 quilos está sendo negociada a R$ 38,00. Em Jatai, R$ 39,75. A variação da semana, ó, positiva. 2,4% depois de várias baixas, né, gente? Vamos dar agora uma olhada no boi. No boi gordo, o preço médio da rouba à vista está sendo cotada em Mozarlândia a R$ 222,50. Em Formosa, a R$ 210,00. Variação da semana da rouba do boi, positiva também, 3,5%. Agora a gente dá uma olhadinha na soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 123,50. Em Catalão, a R$ 122,75. Variação da semana, positiva também. Que bom esse cenário, hein? 2,2%. Bom, agora tem aquele momento que eu amo, porque tem você aqui dentro, é você aqui no nosso estúdio. É o nosso quadro Agro Responde. E a Rosita, que mora em Goiânia, pede ajuda para acabar com a doença que está atacando as bananeiras no quintal dela. Pois é, a Rosita mandou para a gente foto das folhas que ela acredita que estão sendo atacadas por uma praga, que está deixando as bananeiras doentes. Olha só a foto aí que ela manda para a gente. Ela quer saber o que ela pode fazer para acabar com este problema. Viu aí como que está, gente? Pois é, minha querida Rosita, Ana Paula Belo, Supervisora de Fruticultura do Senar Goiás, gravou uma resposta para você. Vamos ver o que ela fala? Olá, Rosita, tudo bem? Através das imagens que você encaminhou, a gente pode perceber que o que está causando danos na bananeira não é a presença de insetos, e sim de um fruto. Esse fruto causa doenças chamadas cicatórica amarela, uma das doenças mais comuns na bananeira. O que pode ser feito para minimizar esses danos? Você pode fazer a retirada das partes das folhas afetadas, né, com sintomas, e também você deve perceber a questão da irrigação, questão de umidade no sol. Não deve ter um excesso de umidade no sol para não favorecer o desenvolvimento das nutriências. Você também deve fazer uma adubação equilibrada nessas plantas, porque as plantas mais nutridas, elas são mais resistentes à presença e à severidade de nutriência. E também você pode recorrer ao engenhar a água que possa fazer a indicação de um fungicida recomendado para a cultura da banana. Lembrar sempre, né, de fazer o uso de EPI, equipamento de proteção de animal, na hora da aplicação desse fungicida, e também respeitar o período de carência. Ok? Lembrando sempre que essa doença, ela se manifesta e se torna mais severa quando a gente tem um aumento de temperatura e também uma umidade elevada no ambiente. Então, espero ter sanado suas dúvidas e até mais. Obrigada, viu, Ana Paula? Viu, Rosita, minha linda? Faz aí o que a Ana Paula falou, as dicas, orientações para você. Agora a gente vai entrar no período mais seco. Quem sabe melhora um pouco também, porque ela disse que pode ser um excesso de umidade. E você, tem alguma dúvida? Manda aqui para a gente, telefone, ó. Está aí na sua tela. Esses dias eu estava dando uma olhadinha no nosso WhatsApp. Manda recadinho também, manda foto, aquela receitinha que a gente te ensinou, você fez? Manda a foto que a gente coloca aqui, viu? Esse foi o nosso quadro Agro Responde. E hoje a gente vai ser recebido pelo cantor e influenciador digital, Lucas Firmino. Ele recebeu a gente em um espaço muito lindo, gente, onde foram preparadas duas receitas para lá de especiais. Eu provei todas, viu? Ó, uma delícia. Vamos conferir, então, essa grande festa? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria e abria a porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando, Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Ai, gente, que lindo, né? Ouvir essa música com essas imagens desse local maravilhoso. Essa música, assim, é um hino, né? Toca o coração de qualquer pessoa, desde uma criança até aquela pessoa mais idosa. Todo mundo conhece e gosta dessa música, do sentimento dessa música. É, agora o Lucas, ele é novinho, tem 27 anos, mas tem a raiz também aí nas notas musicais, né? No coração. Você leva isso, essa moda de viola, também para os seus trabalhos? Sim, com certeza. É igual, eu tenho 27 anos, né? Mas desde pequeno mesmo, sempre gostei, né? Sempre essa paixão, né? O sangue corre nas veias, essa paixão pela música. Então, é algo que eu sempre tive certeza ali, que quando chegasse o momento da minha vida, eu ia me dedicar ali 100% à música. E eu vou te contar, viu? Aqui, esse quadro, geralmente, a gente faz para pessoas apaixonadas mesmo. Apaixonadas por música boa, igual essa que você vai trazer para a gente hoje. E comida boa também, né, gente? Porque quando tem música, assim, dessa qualidade, a comida também, ó, a qualidade é lá no alto. Quem vai cozinhar para a gente é o Lucas com a mãe e uma outra pessoinha que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que já é conhecida aqui, mas você não cozinha sozinha. A mãe tem que estar do lado. A mãe tem que estar do lado. A mãe está ajudando ali. Então, antes da gente ir para a cozinha, vamos mais um pouquinho de moda? Bora, vamos de moda de novo aí. Hoje eu estou com tudo, hoje eu estou play. Chapéu e botina, perfumes, alando, avisar que eu cheguei. Fecho o camarote, hoje eu desandei. A gruta em alta, resenha ou balada, faço o pique e pei. O vaqueiro está na moda, isso que é da hora. É aqui do gruto que as novinhas gostam. O vaqueiro está na moda, isso que é da hora. Isso que é da hora. Segura, bebê. Hoje não é só suco, também vai rolar uns papos. Te pego e prendo no laço e o pau tora a noite inteira. Segura, bebê. Lucas, olha, já tem uma trajetória, ele vai contar um pouco da história, eu tenho certeza que você conhece, ele vai conhecer, ele também se não conhece através das redes sociais. Eu estava dando uma olhada lá, aquele estilo agroboy mesmo, vai no campo. Isso é agrônomo, né? Isso, só agrônomo aqui. Nós é da roça mesmo, é raiz da roça. Segura, bebê. Vamos colocar a mão na massa e já começar, porque hoje o trem está bom. Bora, que a barriga já está roncando. Tem muita coisa, né, para a gente fazer. Tem muita coisa para fazer isso. Gente, são duas receitas. Aqui o negócio não é fraco, não. São duas receitas e eu tenho certeza que vai dar muito certo para você fazer e para sua família, para os amigos. Vamos lá, então, conferir essas receitinhas. Claro que vai ter muita moda ainda aqui. Que aqui é um paraíso, você já viu aí nas imagens, né? E olha só, nos falei que você já conhecia ela, ela já fez receita aqui para a gente. Você deu espaço nesse lugar maravilhoso, saída para Iumas. E a Letícia fez aquela tilápia famosa, que eu lembro até hoje. E hoje, qual que vai ser a receita, Letícia? E a Letícia, obrigada, viu, por você dê de novo espaço para mim. E hoje vai ser a panelinha de camarão. Gente, como que erra, né, numa panelinha de camarão, mas tem um toque especial. Claro, é o toque da casa, né? E a gente vai mostrar direitinho como fazer. E hoje, gente, são duas receitas, porque o Lucas também vai fazer para a gente. Ele vai fazer e vai, assim, formar um banquete, né? A panelinha de camarão, o lombo que ele vai fazer. A gente vai colocar uma saladinha especial, uma guariroba. Ele trouxe uma guariroba aqui, que está maravilhosa. Então, vamos lá, porque, ó, moda e comida com a gente mesmo, né? Vamos lá para a cozinha. E a gente invadiu aqui a cozinha da Letícia. Vamos começar com a primeira etapa. Quem vai fazer para a gente é a mãe do Lucas. Lucas, apresenta a sua mãe aqui para o pessoal. Essa aqui é a minha rainha, minha mãe, é a Cíntia Firmino. Prazer, gente. Eu que agradeço. É um prazer poder participar desse programa com vocês. Muito obrigada. Prazer nosso e prazer mais ainda quando a gente for comer esse lombo. Fala primeiro aqui para a gente. O que é que tem de ingrediente? Aqui é o lombo suíno, né, em tirinhas. No açougue o pessoal faz. Isso, mas esse aqui a gente fez, ela é da fazenda mesmo, a gente já trouxe, eu mesma piquei. Aí tem o temperinho, né, que é o que eu faço com alho, sal, pimenta, é o temperinho caseiro. Aí a pimentinha para dar um gostinho, um alhozinho e tem depois a cebolinha para dar o tcham. Então vamos começar porque a panela aqui já está quente, né? Já vou colocando o óleo aqui. Muito orgulho desse filhão. Nossa, muito, muito mesmo. E conta pra gente, só pra dar aquela incentivada, qual que é a música que você mais gosta quando ele canta? Aquela... A mãe, né? É, mãe. A mãe, você emocionava, porque ele sempre cantava pra... Canta um pouquinho pra gente pra incentivar essa mãe na cozinha agora, porque ela merece, gente. Com certeza. O cheiro aqui tá incrível, viu? Tá, ó, tá, só o ouro. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo, devo a ti, meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti, conjugo, verbo amar. Ai, gente, que lindo. Não, não vamos fazer ela chorar, não. Que lindo, Lucas. E, ó, o cheirinho do alho levantou, né? E o cheiro tá subindo, viu? Aí eu venho e coloco o lombo. Vai mexendo. É, dá uma fritadinha. E o Lucas vai auxiliando aqui. Com certeza. Porque comer e auxiliar é isso que a gente sabe fazer. Comer é comigo, é. Comer é comigo mesmo. E aqui o estômago já pitou a hora do almoço, já. Sabe que eu já aprendi algumas coisas, mas, ó, o meu negócio é igual o dele. É só comer e auxiliar no máximo. É, então. Aí a gente vai temperando e... Daqui a pouco tá daquele jeito. Daqui já não põe mais nada. Agora é só mexer. É, vai cozinhando. Aí eu vou pingando a água pra ela ir corando, né? E depois eu coloco a cebola. O segredo é ir pingando a água também. Pra cozinhar, porque tem que ficar bem cozidinha, né? Pra ficar bem macinho. Gente, essa só é a primeira etapa, tá? Tem mais uma receitinha pra vocês que a Letícia já vai começar a fazer agora, porque depois a gente vai ouvir mais moda. Bom, o lombinho tá ali. Terminando de fritar, de vez em quando a Cintia vem, joga uma água, dá uma mexida. Vamos lá pra nossa panelinha, então, Letícia? Agora é a vez da panelinha de camarão, gente. Então vamos lá. Vamos colocar a frigideira aqui, né? Começa com o óleo. O óleo. E a gente vai dourar a cebola. Gente, como eu gosto muito de cebola, qualquer tanto é... Nossa, é bom demais. Então eu vou colocar tudo aqui. Aqui tem a gosto, mas aqui tem meia cebola, tá? Bem picadinha. A gente vai colocar também o pimentão, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho aqui. O pimentão vermelho é o que vai dar aquela corzinha top do arroz. Então, assim, é um corante natural. Então não precisa ficar colocando extrato de tomate, nada disso, tá? Como é uma panelinha de camarão, a gente vai pôr pimenta. Aqui eu coloquei pimenta bode. Ó, aqui tem o equivalente a duas pimentas, tá? E ali é a mãe de todos. Essa aqui é top. É a malagueta? É a malagueta. É. Vou colocar menos um pouquinho, porque depois vocês ficam chorando aí, né? Uma pimentinha bem cortada, tá? A de cheiro também, gente, é o que fica uma delícia. Tem gente que coloca no arroz, né? Então fica uma delícia. Eu vou colocar aqui duas pimentas grandes de pimenta do cheiro. Vamos deixar dourar mais um pouquinho, vou aumentar o fogo. Ele vai ficar um pouco, né? Vai formar água. É quando a gente vai colocar o camarão pra dar só aquele choque, né? Agora, Letícia, você viu que a Cintia teve um incentivo ali, né? Que é uma música na capelinha, bonitinha aí, que dá, gente. Poxa, você ouviu, quem que não gosta de cozinhar com uma música no fundo? Você gosta? Eu adoro. E assim, eu quero o meu reforço aqui também, ué. Lucas, vem aqui com a gente. Vem aqui com a gente. Chegamos, chegamos, chegamos. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca. Tem alguma escolhida? Coloca que é sucesso. Olha, eu gosto da galopeira. Mas é porque eu, assim, né? Eu canto demais essa galopeira. Sigo! Galopeira! Yeah! Galopeira! Nunca mais te esquecerei Galopeira! É, gente, que essa comida vai sair até mais gostosa, né? Dos dois cantando, agora é a hora do camarão. A hora do camarão, ele já tá descongelado, é o ideal pra ele não soltar tanta água, tá? E o nosso arrozinho, ele já tá no fogo. Aí, o que que acontece? Ó, a gente tá soltando a aguinha. Ele é um camarão cinza, pequeno aqui, ó. Ele já tá mudando de cor. Quando ele mudar de cor, é porque ele já tá no ponto, né? Mas ele tem que tá por completo. O segredo do arroz é você cozinhar o arroz. Quando ele estiver quase no ponto de estar realmente cozido, aí você coloca essa mistura, tá? Não pode cozinhar junto, por exemplo. Porque ele vai grudar demais na panela, aí fica, né? Aí fica até ruim, assim, pega muita rapa, né? Pra quem não gosta. Então, e aí você não fica com algo queimado. Eu já falei que eu amo meu trabalho, né? Pois é, a gente não passa ruim aqui, não. Vamos lá! Enquanto você faz suas resenhas, o que não pode faltar nessa resenha? Que música? Na resenha não pode faltar aquele hino também declarado, que é a boate azul, né? É da sofrência. É da sofrência, não pode faltar hora nenhuma. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Essa não pode faltar. Segura! Essa dói, essa dói. E já anima o pessoal aí também, porque você tá sentindo esse cheirinho? Nossa, o estômago, eu já falei lá dentro, já pitou a hora do almoço, já. Daqui a pouco vamos ver como que ficou as receitas e, claro, né? Provar, porque comer com a gente, né? Você gosta, Tiago, de comer muito? Quem canta? Quando os amigos te chamam, você já quer o churrasco em troca da música. É claro, o churrasquinho não pode faltar, tem que ter o churrasco. É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei bebado fora de hora, que nem você tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Ixi, tem um trem aqui, olha que tá roncando, eu acho que é minhas lombrigas, né? Eu acho que já pitou, viu? Já pitou a hora do almoço, já. Vamos lá provar, mas antes de provar, deixa eu agradecer, Lucas. Obrigada, sucesso pra você, a sua mãe. Lucas trouxe um presentarço pra gente ali, né? Mostra o que tem aí dentro, Lucas, pra gente. Eu trouxe aqui um kit aqui, uma recordação aqui, ó. Tem o boné Lucas Firmino, tem um copo também personalizado, tem uns CDzinhos aqui, uma agenda. Que legal, que chique, já vamos usar esse boné nas férias. Rolê do bruto. Rolê do bruto, é isso aí. Já vamos usar nas férias, Lucas, obrigada, ó. Sucesso pra você, viu, Lucas? Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade aí, né? Muito obrigado aí. Cíntia, obrigada também. A gente que agradece por todo o carinho com a gente. Muito obrigada a você, Letícia, também. E Letícia, querida, obrigada, viu? Eu adorei conhecer essa família aqui. Maravilhosa. Muito bom, prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece aí, esse lugar é maravilhoso, assim. Abriu as portas desse local, o paraíso aí, pra gente estar aqui hoje aí. Porque é isso, né, gente? Comida é boa, compartilhada, ouvindo uma boa moda. Vamos lá provar, então. Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já domei leão, já brinquei na neve, China e Japão Eu disse até breve, esse é meu país, sem comparação Já tenho o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Segura, bebê, isso é Goiás Que delícia de dia que foi Olha, quero agradecer muito a Letícia Pelo ter cedido o espaço pra gente Por ter feito uma panelinha Que eu não tenho nem o que falar Foi uma das melhores que eu já comi na minha vida Muito boa mesmo Agradecer ao Lucas Firmino A família dele tava lá, tava o pai Tava a irmã, inclusive hoje é aniversário do pai do Lucas Firmino Um abraço pro senhor, viu? Agradecer muito a Cintia, a mãe dele É um amor de pessoa Vocês são incríveis E Lucas, muito sucesso pra você, viu? Gente, pra rever essa reportagem, você já sabe É só acessar o YouTube, a receita completa Tá lá, viu? Muito obrigada pelo carinho Por estar aqui com a gente nesse domingo Excelente domingo pra você E uma semana abençoada Até o próximo Tchau 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 Tchau